Oi pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo para mostrar um desenho, desenho da Barbie, desenho animado, o título é Um dia com minha melhor amiga. Bom desenho a todos e tchau! Ai, que dia lindo! Bem que eu podia convidar alguma amiga para estar passeando comigo, se eu não gosto, não sei. Ai, quem eu posso convidar? Ai, quem eu posso? Ai, quem eu posso? Ai, quem eu posso? Ai, quem eu posso convidar? Ai, eu ainda estou muito indecisa. Ai, quem eu posso? Ai, quem eu posso? Ai, quem eu posso? Já sei, minha menina Cláudia Wolf, ela é a minha melhor amiga e eu vou convidar ela. Isso, que legal. Agora eu vou lá chamar ela. Vou chamar ela para ir com o bosta comigo. Ela gosta de ir com o bosta. Vou lá chamar. Cláudia Wolf, que foi? Estou aqui no meu quarto. Estou me arrumando. Ah, você está se abumando. Por que você... Não veio no bosque comigo. Tá bom, eu já vou. Ah, o que você quer agora? É, é que eu estava te convidando para ir no bosque, sabe? É muito legal. Acho que você ia gostar de lá. Tá bom, eu vou com você. Olha, vamos andando. Olha o tamanho desse pé de árvore. É lindo, não é? Claro. Olha, tem essas frutas. Como é? Como que será que chama? Elas são bem grandonas. Verdade. Olha, que grande. Sabe, foi estudo pretente e não possui a esmuta, não. Verdade. Como são as minhas amigas. Verdade. Vamos agora. Ai, eu quero uma dessas frutas. Tem que ter pimenta aqui, viu? É, é um apontado. Cuidado, não sei. Será que a Tini fez? Ah, não sei. Mas deixa para lá. Vamos ver. Vamos ver. O que podemos fazer agora, amiga? Eu não tenho mais nenhuma ideia. Ah, não sei. Pensa ali. Eu disse que eu não tenho nenhuma ideia, que eu não tenho nada para pensar, né? Que tal a gente... Continuar andando e conversando, assim. Aí depois, assim, você pode passar na minha casa. Da nossa casa a gente pode ir no restaurante. Que tal? Tá bom. Mas primeiro, vamos voltar para casa, para o meu quarto, que eu tenho que pedir para o meu cabelo. Porque ele deve estar... Não, todo jeito. Prontado. Não. E o meu? Não. Um pouco. E o seu também. Então vamos. Olha a minha penteadinha. Penteadinha. Eu amo penteadinha. Porque aqui é o meu pente. E aqui é onde eu sinto, para a minha máscara. Como quiser, Flávia. Aí, enquanto eu sinto, você vai penteando o meu cabelo. Tá? E eu estou olhando para o meu espírito. Tá bom. Eu vou pentear o seu cabelo. Nossa, amiga, você é tão gentil. Ah, obrigada. Depois eu pentei o seu também. Também, Cláudia. E aí, fala mais. Você gosta do seu cabelo? Sim, eu amo. É uma das portas mais legais comigo. Ah, eu também. Eu amo. Eu também. 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 Estão lindos. Ah, está uma beleza. Claro. Espero que você gostou. Olha só. Estão lindos. Muito obrigada, amiga. Agora eu sinto você. Tá bom. Você também tem um cabelo muito bonito. Ah, obrigada. Ah, mas agora vamos ao restaurante. Tá bom. E o que você vai querer comer? Ah, não sei. Tudo. Tudo. Quase. Ah, acho que eu vou chamar a minha filha. Ah, então tá bom. Vou dar a chamada. Eu quero conhecer ela. Ah, tá bom. Filha. Oi. Então, Cláudia. Essa daqui é a minha filha. Prazer em conhecer você. Você é amiga da minha mamãe? Sua, sim. Sou amiga da sua mãe. Que legal. E você chama Cardi Wolf, né? Sim. Ah, tá. Pode você chamar um restaurante. Eba! Júpia, eu amo restaurante. Ainda mais vai ter uma comida deliciosa. Hum, dá até água na boca. Vamos lá, então. Tá bom. Espero sua noite. Vamos, Silvia. Vamos. Vamos, Cláudia. Vamos, Cláudia. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostaram do vídeo. Eu não vou fazer a continuação, tá bom? Mas o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, como vocês viram, eu corto da Cláudia Wolf, né? Que eu já acho que eu fiz um vídeo. Eu ia fazer um vídeo. Torpa no corte da Cláudia Wolf. Mas não ficou muito bom. Acho que eu apaguei. Mas, por enquanto, eu fiz esse vídeo. Tô gostando de fazer desenhos com os meus brinquedos. Como eu vejo em outros vídeos. Não é que eu tô copiando. É que eu gosto de fazer também. Me deixa bem legal. Então, espero que vocês gostaram. E vocês viram como é uma amizade importante. E como as duas melhores amigas. Eu sempre faço elas melhores amigas. Também, assim. Melhores amigas é assim mesmo. Aí, essa é a filha da Barbie. Que eu faço, né? Eu faço com ela que tem 12 anos. E é assim. Espero que vocês gostaram desse desenho animado. Um beijo a todos. Se você não é inscrito no meu canal. Se inscreva agora. E dê um joinha pra me incentivar. Outro beijo. Doce pra vocês. Tchau. Tchau. Muitos beijos a todos. Tchau.